Música Eu quero agradecer os visitantes que vieram festigiar esse terceiro evento Onde vai realmente fazer um ecoturismo, rodando 40 quilômetros Vendo as belezas naturais de Rio Real e para a gente é um orgulho, um prazer receber vocês Claro que a prefeitura tem que ajudar Também vou dar uma pedaladazinha, apesar de que eu não sou ciclista Mas sou admirador das pessoas que curtem essa onda de ciclismo Porque é saúde, com certeza Todas as pessoas, todos nós prefeitos temos que motivar essas pessoas E ao invés de estar na frente do hospital do Boa Saúde Estar aqui, botando sua energia para fora e se acertando Valeu! Música Um pouquinho da satisfação de ver um negócio bonito como esse A satisfação é uma adrenalina que dá, chega no coração, parece que agassado de a gente, né? Porque é uma felicidade muito grande, é muita gratidão, né? Viver o nosso trabalho de muito tempo, nem só sonhando com esse pedal E é dessa forma que está acontecendo, é muita alegria, é identificado Mala, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Por tudo em nossas vidas Depois, agradecer a todos aqueles que acreditaram em nosso trabalho A nossa equipe, entendeu? Uma equipe diferenciada Uma equipe que acreditou Em momento nenhum correu da raia Ninguém faz nada sozinho Fizemos porque amamos o esporte Quero agradecer também A todos os amigos Que colaboraram Porque sem esses amigos aí O evento não teria acontecido É como eu sempre falo A Prefeitura Entra com a Secretaria de Ação Social Entra com a parte do café E o restante aí Nós corremos atrás Graças a Deus Nós temos alguns amigos aí Que colaboram Então O resultado é esse aí Obrigado a todos os visitantes A todos os realenses E a todos que contribuíram Para que esse evento viesse a acontecer A gente quer ver o que é superação Tá no rabo da gata, viu? Esse frutão aqui, ó Ganhou todo mundo hoje Na turma do Rio Real, viu? Vamos ver aí Fiquei até aí 55, 70% Fiquei feito aí Vai ele aí Pai, mãe, curuja atrás É muita alegria Muita satisfação para a gente Que faz o evento E o que a gente quer Receber em dom É isso Das pessoas chegarem perto da gente E dizer que é um evento Que é top E foi um dos melhores Que já viram nessa região Então Para mim Eu me sinto muito feliz Porque como eu sou ciclista Eu sempre digo Eu gosto de fazer o meu melhor Porque eu gosto Nos pedais Eu gosto também De fazer na minha cidade Para o meu colega ciclista Participar É muita gratidão Muito feliz mesmo Muito feliz Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.